Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta do Arfarticles aqui no canal do Aka Mais prazer ter vocês comigo, galera Tem muita coisa aqui que nós fizemos, tem um tempo aí que eu não posto pra vocês, né Desculpa pelo, pelo, pelo leque aí, né Pelo espaço sem postar Mas vamos que vamos, vamos jogar, vamos continuar a nossa jogatina aqui nesse momento Eu tava reparando, por algum motivo, eu tenho um monte de dente e osso de badger aqui fora Eu tô achando que os badgers, eles fizeram alguma porcaria aqui, tá Eles tentaram fazer alguma coisa que não deveriam ter feito aqui fora Por isso que nossos animais estão todos correndo, tá vendo Todos os animais estão fora, basicamente, olha, olha onde esse cara aqui tá E o badger, tá, fortemente machucado Ele provavelmente brigou com algum cachorro, alguma coisa nesse sentido aqui E não se deu tão bem assim, tá Eu já tentei procurar um cachorro ferido Acabei não, ah, pronto, aqui ó Esse cachorro aqui tá ferido, provavelmente ele se envolveu na briga, tá O que não é o ideal, né Mas tem três cachorros aqui, eles conseguiram espantar o badger E isso está ótimo Enquanto isso, pessoal, aqui no fundo, deixa eu até mostrar isso aqui pra vocês Aqui no fundo nós estamos criando o que vai ser o quarto do nosso, por enquanto, mayor, tá Do nosso prefeito aqui É bem importante que a gente faça isso aqui rapidamente, senão ele vai ficar chateado Inclusive, vamos dar uma olhadinha lá no mayor Deixa eu achar ele aqui Pronto, ele mesmo tá fazendo smooth wall ali, né Que é bem interessante, ele tá indo fazer smooth wall E ele tá bem chateado Por algumas coisas, mas não necessariamente Ele tem necessidades bem grandes aqui de estudar e coisas assim por ser o mayor, né Mas tudo bem, ele tá indo trabalhar aqui, ó Aqui ele, ó, suriá, tá vendo? Vamos acompanhar ele aqui um pouquinho pra vocês, velho Ele mesmo tá indo lá trabalhar e fazer smooth wall Na região que ele vai morar, o que é bem interessante Galera, então tem aquilo ali sendo feito Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que nesse momento nós também estamos construindo Reformando aqui o que vai ser o nosso dining room Inclusive, eu não marquei o dining room, não Nosso dining hall Inclusive, eu não marquei ele como dining hall, pessoal Vamos construir aqui justamente uma zona Nessa zona vai ser um dining hall E esse dining hall Vai ser essa região aqui Eu só quero tirar isso aqui, por favor Thank you E ele é só um dining hall Isso está correto, tá? Aceita esse dining hall aqui Então essa zona aqui ficou sendo o nosso main dining hall Deixa eu até colocar aqui Main dining hall Pronto, ok? Então essa zona aqui é onde a galera deveria comer, né Ter suas refeições e tudo mais Aqui está quase pronto Falta cadeiras e coisas desse tipo Inclusive, deixa eu olhar aqui Se eu tinha mandado work table Trons É, tem bastante coisa aí sendo feita Pra gente estar ótimo Deixa eu ficar de olho agora No que que está acontecendo No que que não está acontecendo Você Não tem plump helmet em spawn Isso aqui está bem estranho Porque eu mandei aqui Building from plant Building from plant Isso aqui, em teoria Deveria gerar spawns, tá? Aqui, plump helmet em spawn Tá vendo? Então, eventualmente a gente vai conseguir Mais coisas aí A galera está fugindo Mas basicamente O Badger de novo, velho Que Badger chato Ele está espantando feio Ó Ó a briga Caramba, cadê? Olha só Nosso cachorro, cara Tomara que meu cachorro não morra aqui Ele está brigando feio com o Badger Espantou o Badger Espantou o Badger Está bem machucado O Badger também está machucado Por enquanto é isso Eu preciso do meu caçador Caçar esses Badgers Pra ser muito sincero, tá? Está dando trabalho Nossos animais correndo Pra todos os lados Possíveis, etc Por que, pessoal? Porque basicamente Quem cuida dessas coisas, né? Eles estão ocupados Justamente fazendo esse smoothie aqui E está tudo bem Eu prefiro que eles terminem ali rapidamente Porque assim que eles terminarem Nós vamos ser capazes de Construir o lugar Para o nosso prefeito Que é o que mais Nós precisamos aqui nesse momento Ele está terminando ali Pronto, ok? Então, isso aqui feito Está ótimo Vamos pegar algumas doors Doors vão ser importantes aqui Uma door aqui na frente Eu não quero close esse material não, tá? Eu quero selecionar esse material aqui Espera aí Vamos lá Door Vamos pegar ela aqui Não Eu quero selecionar O tipo Tá Vamos usar shock Todos vão ser shock Aqui Também eu gostaria de shock Shock Pronto Acho que assim está ótimo Perfeito Isso aqui fica sendo a entrada Aqui é um lugar de estudo Aqui é um outro lugar Que eu nem me lembro O que ele precisa Vamos ver Ele precisa de um lugar de estudo Um dining room E de um quarto, né? Tá bom Ok Nós podemos provar Isso aqui para ele Quarto desse lado Dining room Estudo Ou o contrário Tanto faz Tá ótimo A gente vai ter espaço aqui Para ele, né pessoal? Legal E antes de continuar Pessoal Eu gostaria De te convidar A visitar o meu canal De programação O link está na descrição Tem muito conteúdo Muito conteúdo mesmo Legal aqui Pessoal Tanto para iniciantes Quanto para pessoas mais experientes No mundo da programação E eu quero te contar Que para você Que realmente quer se tornar um profissional Desenvolver aplicações profissionais Viver disso Cara O curso do Zero Programador Nesse momento está aberto Ele está com as inscrições abertas Pessoal Você pode se tornar o meu aluno aí Onde eu vou te ensinar tudo Do total zero Até a construção De aplicações Super profissionais Tá certo? Nós vamos passar por todo o conteúdo teórico Que você só encontraria Numa universidade federal E também Pelo um conteúdo mais prático Um conteúdo ali De mais técnica Ferramentas e coisas desse tipo Que você precisaria Para trabalhar no mercado de trabalho A minha ideia É que você saia desse curso aqui Com mais conhecimento Do que um júnior Pessoal Dá uma olhadinha Vai ser um prazer Ser o seu mentor Nessa sua jornada Lembrando que eu sou doutor Em ciência da computação Eu trabalho com programação Desde 2004 Eu programo desde 2002 E eu também Sou professor Na universidade federal Ou seja Sei ensinar Pessoal Dá uma olhadinha Vale muito a pena Link aí Na descrição Vamos lá Vamos continuar então Deixa a galera fazer isso aqui Eu quero Imediatamente Vamos Furniture bed Vamos colocar uma bed aqui Imediatamente Para ele Sunpeer Piercymon Walnut Vamos pegar uma de Walnut Aqui porque é a única Que a gente tem Então a dele fica sendo única E além disso Nós vamos precisar Pessoal De algumas furnitures Eu gostaria Já já a gente vai decorar Esse lugar Por enquanto Vamos colocar o básico Aqui Eu preciso de uma cadeira Vou pegar de shirt Shirt aqui embaixo também Perfeito E agora Vamos pegar aqui Em furniture Tables Shirt table Embaixo tem que ser dolomite Tá bom Ok Whatever Legal Tenho status Pessoal Se tiver vai ficar Perfeito Vamos pegar aqui Estátuas Eu gostaria de colocar Algumas status Aqui nas entradas Coloca status Shirt Shirt Aqui Dolomite Dolomite Aqui Chalk Chalk Aqui Jet Jet Perfeito Ok Vamos pegar aqui ainda Pessoal Outra coisa que eu gostaria De fazer Alguns chests Porque salvo engano Ele pediu Tá Tô pensando Na verdade Eu vou colocar um chest Aqui Coloca esse chest De jet E eu gostaria De um cabinet Tá Aqui embaixo De jet Perfeito Então tem chest Cabinet Tem essas tranqueiras aqui Salvo engano Ele pediu também Um armor strength E um Weapon hack strength Salvo engano Isso aqui Tá em furniture Deixa eu achar Pessoal Na verdade Tá em military Weapon hack Essas coisas aqui Eu vou colocar aqui Nessa Não tem ainda Ok Mas daqui a pouco A gente tem Armor strength A gente tem Também não tem Ok Então pronto Deixa eu ver Se eu mandei Construir essas coisas Pessoal Porque eu não tenho Absoluta certeza Eu mandei sim É porque ainda não fizeram Ok Deixa a galera Trabalhar E aí O nosso prefeito Ele já vai ter O que ele precisa Aqui Vou colocar um bedroom Nessa região Deixa eu deletar Essa zona E essa zona Perfeito Vamos aceitar Essa zona Que vai ser Do suriã Perfeito Isso aqui É o quarto Do suriã Beleza Além disso Vamos criar Uma outra zona Aqui Que vai ser Que vai ser Uma zona Agora É o escritório Ok Pode ser Nessa zona Nessa zona Perfeito Aqui Isso aqui É o escritório Aceita Nesse escritório Aqui nós vamos Colocar o suriã Beleza Beleza Ele só tem Um chest De fato Eu mandei Só um chest Aqui Um cabinet Aqui Peraí Cancela Isso aqui Vamos colocar Mais um chest Aqui Não me lembro Do que Que foi o outro Vou ser muito Sincero Bota de gesto Então De furniture Vamos Com mais um Cabinet Isso Nós colocamos De gesto Aqui Também Perfeito Agora Sim Galera Agora Ele já Está bem Feliz Ele tem Tudo Que ele Queria Ele não Pediu Uma tumba Ainda Coisas Do tipo E ele Já vai Ficar Menos Chateado Já Que ele Tem A maior Parte Das Coisas Tem Que Buscar Galera Achei Algumas Coisas Galera Tá Brigando Ok O Cala Tava Brigando Com Bor Beleza Vários Masterpieces Onde Você Tá Brigando O Tá Real O Cara Tá Lá Dentro Dentro Do Meu Negócio Ah Inclusive Pessoal Nossa Ainda Bem Que Eu Cliquei Aqui Obrigado Badger Eu Preciso Imediatamente Marcar Isso Aqui Não Para Todos Os Visitantes Mas Sim Para Membros Na Verdade Citizens Only Tá Por que Pessoal Porque Pode ser Ah Não Só Citizens Only Mesmo Por que Pessoal Basicamente Eu não quero Membros de fora Pessoas de fora Visitando meu Templo Já que é o Templo Deus 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 Morte Quem Joga Do Or Forte Sabe O Que Que Isso Pode O Casionar Deixa Eu Ler Isso Aqui Pessoal Me Dá Um Segundo Era Basicamente É Um Badger Aqui Dentro Fazer Ano Zoera Tá Então Já Olhei Aqui Já Vi Que Aconteceu Deixa As Coisas Acontecerem E Eu Vou Ficar De Olho Aqui Na Verdade Pra Ver Se A Galera Vai Fazer O Que Eu Mandei Fazer Aqui Basicamente Eu Pedi Pra Eles Tirarem Esse Monte Pedras Inúteis Tá Aqui Dentro Tira Isso Também Aqui Por Favor Thank you Remove Tudo Isso Aí Constrói Tudo Que A gente Precisa Deixa As Estátuas As Outras Tranqueiras Aqui Sendo Construídas Cama Construída Um Cabinete Também Bem Legal Costinho Aqui Tem Espaço Pra Mais Estátuas Aqui Mas Por Enquanto Eu Estou Feliz Alguma Coisa Aconteceu Que Aconteceu Mais Tiffs Meu Deus Do Céu Velho De Novo Inclusive Cadê Quando É Assim Já Estão Lá Dentro Né Velho Céu Cadê Esses Tiffs Ok Vou Ficar De Olho Minimamente Aqui Aparentemente Estão Querendo Vim roubar Alguma Coisa Assim Tá E Dessa Vez Eles Estão Armados O Que É Pior Ó Dessa Vez Estão Armados Tá 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 Isso É Bem Ruim Vamos Ativar O Burrow Assim Que Eu Consegui Clicar Eu Gostaria De Adicionar Todo Mundo Thank Ativa O Burrow Tem Um Tiff Lê Fazendo Zoera Ok Vamos Clicar Salvo Engano É Você Vem Entrance Lá Na Frente Ok Vou Pull Deleva Uma Rápida Você Viu Nossa Pensei Que Meu Gato Foi Arremessado Nem Consigo Clicar No Gato Tá Health E Por Algum Motivo Esse Cara Vem Aqui Pra Dentro Ok Pelo Menos Dessa Forma A 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 Pessoal Fechei Tudo Ali Não Tem Muito Que Ele Possa Fazer Para Me Roubar Dessa Vez Então Só Resta Para Ele Realmente Ir Embora Eu Espero Né Se Eles Pegaram Alguma Coisa Aparentemente Não Aparentemente Não Vê Beleza Foi Embora Perfeito Ok Então Menos Mal Vamos Lá Lever O Deliver Mais rápido Você viu Tem que Abre aqui De novo Abriu Perfeito Uma Vez Aberto Nós Podemos Desativar Esse Pronto Ok Deixa a Galera Voltar A Trabalhar Inclusive Tinha uma Que estava Aqui Fora Parabéns Cura Quase 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 Ok Inclusive Pessoal Eu preciso Fazer Alguma Coisa Vamos Dizer Assim Melhor Em relação A isso Do jeito Que está Não está Legal Nós Estamos Bem Desprotegidos Estou Me sentindo Bem Desprotegido Então O que Eu vou Começar A fazer Pessoal Nós Vamos Começar A cavar Um Túnel Nessa Região Aqui Deixa eu Pensar Não Não é Assim É Aqui Na verdade Exato Que Esse túnel Venha Até Aqui Assim E Aqui Deixa eu Fazer Ele Aqui Rapidamente Pessoal Eu já Volto Com Vocês Me Dá Um Segundo Beleza Pessoal Acabei De Construir Aqui O que Eu Queria Olha Só Eu Estou Construindo Mais Uma Entrada Para O Nosso Forte Ela Ser Aqui Inclusive Antes Que Eu Me Esqueça Também Vamos Pedir Para Que Eles Removam Essas Rampas Aqui Vai Ser Importante Para A gente Eventualmente Tá Enquanto Deixa Aquilo Ali Perfeito Então Essa Aqui Vai Ser Uma Entrada Por Sendo Aqui Ela Vai Andar Vai Mais Estanto Aqui E Vir Para Cá Depois Subir Todo E Aí Sim Nós Nos Deparamos Com a Entrada Normal Porque Pessoal Quando Nós Tivermos Inimigos O que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Sempre Descer Subir Levantar Essa ponte Aqui Então Essa ponte Levanta Isso Aqui Levanta Aqui Eu Vou Deixar Aberto Por Porque Porque Aqui Vai Ser Um Longo Corredor De Armadilhas E Coisas Que Nossos Inimigos Não Desejariam Enfrentar Tá Certo Eles Vão Enfrentar Tudo Por Esse Túnel Aqui Acho Que Isso Aqui Pode Dar Muito Bom Diga De Passagem Inclusive Nós Deveremos Encher Esse Lugar De Água Gosto Da Ideia Poderíamos Usar Uma Super Armadilha De Água Aqui E Realmente Lotar Esse Lugar De Água Sempre Que Que Os Inimigos Nos Atacarem Afinal de Contas Nós Temos Um Rio Aqui Do Lado Nós Poderíamos Fazer Também Um Armazenamento De Água Deixem Aí Nos Comentários Que Vocês Acham Que Nós Deveríamos Fazer Quais Tipos De Armadilha Poderia Ser Armadilha De Ponte Poderiam Ser Armadilha De Pedras Eu Poderia Colocar Arqueiros Ao Redor Balistas Talvez Ao Redor Siege Siege Weapons Coisas Desse Tipo Tudo Dá Para Fazer Aqui Deixa Aí Nos Comentários O que Eu Achar Mais Interessante Nós Podemos Tentar Dar Uma Brincada Com Isso Da Pessoal O Nosso Amigo Tá Caçando Vamos Acompanhar Ele Porque Eu Tô Com Medo De Ele Se Encrencar Cadê O Raul Raul Cadê Você Nosso Hunter Confesso Que Eu Estou Vendo What The Hell Pronto Tá Aqui Nossa Ele Tá Puta Uau O que Que Tá Acontecendo Meu Querido Por Que Você Tá Tão Bravo Assim Você Quer Um Objeto Você Gostaria De Tra Com Família E Você Gostaria De Rezar Pra Esse Cara Aqui Tá Já Que Esse É O Problema E Provavelmente Esse Problema Da Reza É Uma Das Coisa Que Tá Pegado O que Que Eu Vou Fazer Pessoal Lembra Que Nós Temos Vários Templo Aqui Quer Pelo Menos Espaço Pra Templos Aqui Nós Temos As Guild Houses Então Quero Continuar Fazendo Guild Houses Aqui Embaixo Acho Que Isso Então A gente Bota Ela Aqui Aceita Essa Maintain Zone Eu Quero Fazer Um Novo Templo E Esse Templo Aqui Ele Não Vai Ter Deus Específico Porque Daí Qualquer Um Que Ore Pra Outro Deus E Não Deus Da Morte Pode Participar Disso Aqui Isso Aqui Me Parece Bem Bom Ok Feito Isso Obviamente Eu Gostaria De Fazer A Mesma O Mesmo Processo Aqui De Smooth E Seria Interessante Também Colocar Duas Portinhas Aqui Pra Ficar Legal Doors Doors Aqui Pode Ser De Short Espero Que Tenho Colocado Certo Perfeito Outra Coisa Esse Lugar Aqui Também Eu Gostaria De Colocar Dormitórios É Um Lugar Que Eu Tinha Separado Pra Fazer Isso Vamos Colocar Uma Cara Pode Escolher Qualquer Cama Coloca Desse Lado Uma Duas Três Tá Boa Precisa De Mais Camas Precisa De Bastante Mineração Precisa De Muita Coisa Muito Trabalho De Mineração Pra Acontecer Muito Trabalho De Muita Coisa Pra Acontecer Pessoal Deixa Os Anões Trabalharem Um Poco O Tá Acontecendo Ela Tem Coyote No Stock Pile Deve Ter Um Coyote Por Aqui Fazendo Zoera Até Uma Mula Aqui Quota Real Bom Apare What Gluten Badger Corpse Tá Seria Interessante Nós Utilizarmos Aquele Badger Como comida Né Cadê O Butcher Butcher Animal Mais rápido Civil Thank you Agora Coyote Eu Não Estou Vendo Deve Tem Algum Coyote Fazendo Zoeira Eu Sinceramente Não Sei Cadê Ele Deixa Eu Tentar Procurar Pessoal Isso É Muito Difícil Quando Isso Acontece Um Forte Grande Me Dá Um Segundo Tá Pessoal O Único Coyote Que Eu Achei Ele Tá Bem No Então Quero Entender Que Não É O Coyote Que Nós Gostaríamos Tá Deixa Eu Achar O Nosso Amigo Aqui É Só Ver Quem Tá Bem Bravo Nesse Caso É Você Acompanhar Você Vê Que Você Vai Fazer Harvest Plant Por favor Não Faça Harvest Plant Tá Deixa Eu Fazer Uma Coisa Pessoal Eu Teria Que Mexer Na Profissão De Hunt Né Isso Pode Ser Problemático Vamos Eu Quero Dizer Pessoal É Que Aquele Cara Ele Só Tá Como Hunter Tá Vá Ele Está Travado Em Hunt Ou Seja Ele Não Faz Outras Coisas Eu Vou Desativar Isso Vou Deixar Você Fazer Outras Coisas Caso Você Queira Né Ele Foi Beber Alguma Coisa Porque Assim Pelo Menos Ele Consegue Adquirir O Item Que Ele Quer Ele Tem Vontade De Adquirir Um Item Olha Só Ele Quer Adquirir Um Item Quer Ter Foi Lá Se Lavou E Agora Tá Indo Caçar De Novo Ok Ele Exercita Fisicamente Ali Consegue Fazer Algum Tipo De Exercício Vai Caçar Aparentemente Um Badger Tá Metendo Bolt Pra Cela Do Badger Ele Vai Conseguir Aparentemente Conseguiu Já Pegou O Badger Tá Levando Pra Casa E Até Melhor Deixar Um Hunter Ativo Pessoal Por Porque Porque Ele Vai Eliminando Esses Animais Que Acabam Querendo Ou Não Causando Problemas Pra Gente Dá Trabalho Dá Trabalho A gente Sabe Que Dá Trabalho Ok Já Deixou Lá Pra Alguém Fazer Butcher Aparentemente Alguém Entrou No Stroge Mood Já Vou Olhar O Que Tá Rolando E Já Tomou Conta Do Craft Dwarf Ok Vamos Com Bruno Carvalho Então Vamos ver O que Ele Tá Fazendo Pessoal Interessante Que Ele Tá Rolando Aqui Um Caolinite Tá Vendo O que Ele Vai Fazer Bem Pesado Aparentemente Levou Pro Craft Dwarf Pegou Mais Um Caolinite Foi Isso Exato Já Levou Pro Craft Dwarf Pegou Outro Meu Deus Vai Construir Uma Estátua Gigantesca Aparentemente Pegou Mais Alguma Coisa Que Que Foi Coro Perfeito Por isso Que É Sempre Importante Ter Outras Coisas Da Pessoal Que Mais Que Ele Vai Pegar Mais Alguma Coisa Ali Que Que Foi Mais Coro Perfeito Então Coro E Argila Aparentemente Vai Bastante E Agora Mais Coro Velho Do Céu E Começou A Construir Eu Espero Ok Começou A Construir Perfeito Já Já Nós Vamos Descobrir Qual É O Artefato Que Ele Tá Criando Né Pessoal Inclusive Começou A Nevar Ok Vamos Lá Pessoal Acompanhar Aqui Quero Muito Descobrir O que Ele Vai Criar Na Verdade É Ela É Uma Anã A Outra Fazendo Alguma Coisa Beleza Beleza Aparentemente Caçando Um Kiwi Que É Um Passarinho Basicamente Quero Ver Se Ele Vai Carregar Esse Iten Na Que Ele Terminar Olha Você Tá Demorando Hein Só que Ele Vai Ah Virou Um Legendary Stone Crafter Por Ter Feito Esse Stone Mode Inclusive Nós Poderíamos Fazer Um Nós Poderíamos Transformar Um Desses Workshops Pra Ser Um Lugar Privado Que Ele Pode Trabalhar Virar Dejadering Stone Crafter Tá O que Que Ele Fez Ele Criou O La Luttrel Um Figurine Uma figura Feita de Calonite De Anões E Ele Oferece Isso Ao Staff Ok Vamos Ver A descrição Desse Item Porque Esses Tipos De Itens Vale A Pena Pessoal Deixa Eu Ver Objetos Aqui Nosso Figurine Quanto Que Ele Vale Vale Quatro Mil Ok Feito De Barro E Cor Vale Quatro Mil É Muita Coisa Isso É Um Figurine Feito Calonite Todo Crest Dwarf É Do Mais Alta Qualidade O Item Foi De De Forma Mestre Né Ele Designa Uma Imagem De Anões Feito Em Calonite Do Usual Do Simanil Acho Que É Alguém Né Os Anões Estão Conte Na Verdade Usual De Simanil Deve Seu Nome O Nome De Fato Do Nosso Anão Que Criou Os Anões Estão Contemplando Do Usual Não Usual Aparentemente É Uma Figura Então Os Anões Estão Contemplando Usual Depois A gente Descobre Quem É Usual Pessoal Tá Uma Figura Importante Da Nossa Jogatina Aqui A Arte Está Relacionada Ao Que Arte Está Relacionada A Cerimônia Feita Pelo Cidade Dos Lanternas Em Seed Lidgen Deve ser Algum Lugar Não Sei Como Parte Do Festival Da Pintura No Outono No Final Do Outono De 82 Durante O 48 Abertura Da Cerimônia O Festival Da Pintura Está Encrustado Algumas Coisas Ali Tal Decorado Com Com Coro Incirculado Também Com Com Caolinite O Objeto É Tem É Decorado De Alguns Espinhos E A Imagem De Uriste Do Anão E Está Feito Com Shark Letter Ok 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 Uriste Runway Is Cringing Por Que E E A Arte Está Relacionada Ao Crushing Of The Dwarf Uriste A Arte Está Relacionada Ao Esmagamento Do Anão Uriste Pera Tem Coisas Misturadas Nessa Arte Na verdade Porque Eu tenho Quase Certeza Que Isso Aqui Pessoal Olha Só que Insano Adoro Maravilhoso O Nosso Anão Tá Que Está Aqui Desde O Início Do Forte Ele Criou Também Ele Aproveitou Esse Esse Artefato Aqui Para Criar Uma Arte Que Está Relacionada Ao Uriste Sendo Esmagado Quando Ele Caiu Uriste Pessoal É Justamente O Nosso Amigo Que Morreu Aqui Uriste Moussa Sul Lembra Aquele Cara Que Cortou O Galho E Caiu Pois É Isso Que Aconteceu Velho Isso Aqui Não Tá Legal Tá Por Favor Alguém Tira Esse Rotten Badger Bora Que Isso Que Não Serve Mais E Por Que Galera Não Tá Fazendo Butcher Animal Também Isso Que Tá Me Incomodando Vamos Aqui No Labor Vamos Colocar O Dwarf Santos Para Fazer Butcher Porque Não Não Tem Por Que Eles Não Fazerem Butcher Pronto Ok Alguém Por Cuida Disso Pelo Amor De Deus E Tira Isso Daqui Porque Todo Anão Odeia Ficar Debaixo Disso Agora Ele Vai Começar A Reclamar Aqui Falando Que Ele Tá Se Sentindo Disgusted Tá Com Ânsia De Vômito Por causa Do Miasma Nenhum Anão Gosta Disso Agora Ele Viu Pra Cá Ele Vai Sentir Alguma Coisa Tá Contente Depois De Ter Ficado No Waterfall Obrigado Pelo Menos Assim Você Não Fica Super Chateadão Ok Perfeito Pelo Menos A gente Já Tirou Também Aquela Tranqueira De Lá Perfeito Eu Gostaria Na Verdade De Habilitar Essas Coisas Menos Você Você A gente Deixa Travado Certo Certo Agora Todo O Resto Tudo O Resto São Pedras Que Nós Podemos Usar Certo Exatamente Isso Eu Não Quero Esmagar Isso Aqui Porque Tem Um De Dolomites Aqui Eu Realmente Não Quero Jogar Elas Fora As Dolomites Aqui Pode Ser Bem Interessante Então Deixa Assim Por Enquanto Qualquer Coisa Depois A gente Trava Aqui E Esmaga O Resto Só Para Não Dar Problema Para A gente Alguém Já Inclusive Pegar Pedra Legal Legal Falando Em Pegar Pedra Pessoal Vamos Ver Como É Que Está O Nosso Esquema De Pegar Pedras Ok A gente Tem Bastante Shirt Tem Jet Tem Outras Trinquedas Tem Bastante Coisa Vou Continuar Inclusive Ampliando Isso Aqui Até Aqui Assim Certo Certo Assim Eles Vão Ter Bastante Coisa Para Minerar Seria Eu Vou Precisar Refazer Isso Aqui Pessoal Deixa Eu Refazer Provavelmente Com a Prioridade Mais Alta Vou Colocar Prioridade 2 Nessas Tranqueiras Aqui Me Dá Um Segundo Beleza Pessoal Arrumei Aqui A prioridade Disso Aqui Para Que Isso Aconteça E A gente Consiga Ficar Minimamente Protegido Afinal De contas Tem Bastante Coisa Aqui Para Acontecer Cadê Outra Entrada Perfeito Alguém Já venham Inclusive Quebrar Essa Parte Isso Está Mais Do que Na minha Opinião Tá Pessoal Deixa a galera Fazer O que Eles Tem Que Fazer Nosso Artefato Está Pronto E Está Tudo Muito Maravilhoso As Coisas Minimamente Organizadas Aqui E Eu Estou Feliz Com Essa Ideia Aqui Galera É o Seguinte O que Eu Vou Fazer Agora Eu Vou Realmente Encerrar Nosso Episódio Muita Coisa Aconteceu Nesse Episódio Nós Arrumamos Bastante Coisa Eu Quero Mostrar Só Mais Uma Tranqueira Aqui Antes De Finalizar Mas Nós Estamos Finalizando Nosso Guild Hall Deixa Eu Fazer Uma Coisinha Pessoal Porque Se não Eu Vou Me Esquecer Que É Finalizar De Fazer Smooth Nessas Zonas Aqui Esse Smooth É Importante Para A Gente Então Deixa Esse Smooth Wall Acontecer Depois Que Pessoas Consigam Ver Os Artefatos Tá A Minha Ideia É Fechar Isso Aqui Com Com Caramba Fugiu O Nome Com Vidro Ah Isso Eu Quero Fazer Paredes De Vidro Aqui E Fechar Os Artefatos Do Outro Lado Assim A Galera Vai Estar Desse Lado E Vai Conseguir Ver Os Artefatos Do Outro Vai Ficar Bem Interessante Nosso Guild Hall Vai Ficar Valendo Também Uma Bela Grana Uma Vez Que Eles Vão Expor Aqui Ele Vai Expor Justamente Os Nossos Artefatos Então Esse Lugar Vai Valer Muito Dinheiro Todo Mundo Que Vier Comer Aqui Vai Se Sentir Bem Feliz E Talvez Eu Faça Um Waterfall Assim Também Aqui No Nosso Guild Hall I Don't Know Vamos Pensar Tá Certo Pessoal Mas Pra Ter